Queridos, vamos abrir o livro de Jó, capítulo 22, Jó 22, a partir do versículo 21, vamos considerar hoje, no que consiste a bênção do Senhor. Irmãos, é um assunto muito interessante, que nós precisamos aprender, caminhar dentro da revelação do Senhor, porque irmãos, não basta nós apenas aprendermos a Palavra, tudo aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor, Ele colocará, de alguma maneira, prova diante de nós, ou em outras palavras. Tudo aquilo que nós entendermos do Senhor, Ele vai nos levar a uma vida prática, porque sem a praticidade da Palavra, nós iremos ficar só com uma ortodoxia, o ensino correto e adequado, mas Ele tem um chamado para uma vida prática. Então, uma das grandes oportunidades que nós temos, é conhecer o Senhor, toda a bênção do Senhor, consiste em conhecê-lo, como Ele é revelado na Palavra. Então, o Senhor revela para nós, e Ele espera de nós, segundo toda a sua revelação, uma resposta para Ele, para que então Ele possa estar nos abençoando, não é que o Senhor faz troca, longe disso irmãos, porque o Senhor irmãos, Ele não vai derramar as suas bênçãos, sobre cristãos que são negligentes, cristãos que são descomprometidos, e Ele sempre vai dizer, ah se o meu povo me escutasse, me ouvisse a voz, em primeiro lugar Ele diz assim, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu os alimentaria com o fino trigo, eu daria a eles, saciaria a eles com o mel que escorre da rocha, que coisa linda irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um Senhor que é soberano, que é o Todo-Poderoso, e que Ele tem se revelado a nós, quando nós então, o desejamos, que Ele seja revelado. Muitas pessoas vão buscar, da parte do Senhor, revelação, mas revelação, para os seus próprios interesses. Então, isso é muito comum hoje, porque a Palavra fala lá em Gênesis, das bênçãos, das profundezas. O diabo também abençoa, este mundo nos faz perecer, Ele nos dá, e depois Ele cobra. Agora, muito diferente do Nosso Senhor, a Palavra fala em Romanos 11, 28, que os dons, e a vocação de Deus, são irrevogáveis, Ele deu, Ele nunca vai retirar, estão me compreendendo irmãos? Agora, um detalhe que é importante, quando Satanás usa, muitas vezes, para abençoar, e essas bênçãos de Deus, elas são a essência daquilo que Ele é, as que o inimigo propicia, para aqueles que supostamente, talvez, são filhos de Deus, são filhos de Deus, e para os filhos de Deus, Ele vai tentar, distrair, com bênçãos. As bênçãos da profundezas. Na Bíblia, existem muitos exemplos, tem um que vocês conhecem, é aquela parábola do homem que tinha dois filhos, que normalmente é conhecido como, a parábola do filho pródigo, não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do homem que tinha dois filhos. Então, Ele pediu para o pai, parte da sua herança, pai, dá-me a parte da fazenda que eu tenho direito, mas ele não tinha direito, o pai estava vivo ainda, então o pai, generosamente, concedeu para ele, e ele foi, e segundo o seu irmão mais velho, diz que ele gastou com meretrizes, ele foi um esbanjador, gastou todo o dinheiro, ele se divertiu, curtiu a vida, mas como neste mundo, tudo tem um fim, para este jovem, acabou, graças ao Senhor, somente o dinheiro, era aquilo que ele tinha uma grande expectativa, no dinheiro, mas o dinheiro acabou, mingou, então, ele começou a padecer necessidade. Foi a estaca zero, guardador de porcos, e a palavra fala que ele, tinha o desejo, de se alimentar das alfarrobas, de comer lavagem, dos porcos, Lucas 15, partir do verso 11, então, ele era filho de um pai muito rico, de um pai amoroso, de um pai generoso, ele saiu de casa, deixou tudo, achou que ele tinha tudo, mas, quando de fato, nós não temos, a realidade da pessoa, de Cristo, nós não temos nada, somente Cristo é tudo para nós, e Deus colocou na pessoa de Cristo, todas as suas bênçãos, fora do filho, Deus não tem bênção para ninguém, as pessoas tem tantas oportunidades, tem tantas expectativas, fruto dos seus esforços, claro que cada irmão e irmã, estão servindo o Senhor, no seu trabalho secular, e deve se dedicar para isso, mas sempre pensando, que ali no meu trabalho, Deus é comigo, e Deus vai abençoar, talvez, mais, a empresa que eu trabalho, do que a mim mesmo, porque nós já temos o tudo, o que falta para nós? Nada, então Deus, por causa do Cristo que habita em você, Cristo é o abençoador, então Deus vai abençoar aquela empresa, Deus vai abençoar aquele local de trabalho, aquele ambiente que você está ali presente, mas por causa de Cristo, porque todo filho de Deus, que trabalha secularmente, certamente, Ele tem uma responsabilidade, de orar pelo seu trabalho, para que Deus abençoe ali os patrões, para que Deus abençoe os demais funcionários, para que Deus abra as portas, para que realmente a empresa possa ser próspera, e você está ali, sendo tremendamente abençoado, né, porque, aliás, tremendamente, sendo um instrumento para abençoar aquele local, irmãos, nós vamos ver hoje aqui, em que consiste a bênção do Senhor, domingo passado, nós paramos aqui, nesse livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, então nós vamos verificar aqui irmãos, algo fundamental, para que o bem venha sobre nós, versículo 21, versículo 21 diz assim, Jó 22, 21, Reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz, e assim, reconciliado, com a paz, e assim, te sobrevirá o bem, aceita, peço-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração, essa expressão aqui, põe as palavras no teu coração, tem uma lição muito importante aqui para nós, o quê que isso significa? Põe as palavras no teu coração, significa você refletir, significa você digerir a palavra, põe no teu coração, ela está ali, essa palavra, tem que ser digerida, essa palavra tem que ser meditada, essa palavra tem que ser apreciada, degustada, como lá em Jeremias capítulo 15, quando ouvi as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foram doces para o meu coração, a palavra do Senhor, irmãos, guarde bem isto aqui, não é uma palavra como a nossa palavra, a nossa palavra não tem valor nenhum, nós não temos capacidade, para assegurar ou afiançar uma palavra nossa, ninguém tem, por isso que o Senhor disse assim, sejam poucas as vossas palavras, porque toda palavra frívola que vocês disserem, vocês hão de dar conta dela, no dia do juízo, então falem pouco, escute mais, agora o Senhor tem uma palavra, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz lá em Hebreus 4,12, fala que ela é penetrante, toda palavra que é proferida pelos lábios do Senhor, quando nós lemos as Escrituras, a palavra dEle vai para o nosso coração, ela vai atingir o nosso coração, você pode, resignar essa palavra, você pode acolher essa palavra, você pode rejeitar essa palavra, a gente vai ver depois aqui o perigo, que é rejeitar essa palavra, o perigo que é, não, ouvir, ou recusar aquele que fala, porque, a palavra fala lá em Atos capítulo 3, a partir do verso 22, que, todo aquele que não ouvir, esse profeta, a alma dele, será exterminada, do meio do seu povo, foi com Moisés, ele, preanunciou, o nascimento de Cristo, do profeta que viria, Cristo é o profeta, e ele é o sumo sacerdote também, agora eterno, então, todo aquele que não der ouvidos, a voz desse profeta, será exterminado, no meio do seu povo, porque se nós não tivermos, irmão, um prazer na palavra, o que nós estamos fazendo aqui, com o distintivo de cristão? não é assim? Nós queremos muitas vezes, as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos, o envolvimento com Ele, e as bênçãos do Senhor, estão relacionadas, ao nosso envolvimento com Ele, uma pessoa que tem tudo, às vezes a gente pensa assim, ai, puxa vida, eu queria ser como aquele, grande homem, aquele homem muito rico, não falta nada para ele, sabe o que é, qual que é a resposta divina? louco, louco, que que adianta você ter, ou ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? A alma é eterna, ela passará eternamente, no Hades, no inferno, ou passará eternamente, com o Senhor, então, graças ao Senhor, que o primeiro versículo aqui, para a vida de muitos, já se tornou realidade, reconcilia-te, pois com Ele, tem paz, a reconciliação, foi necessária, porque nós éramos, inimigos de Deus, não que Ele, era nosso inimigo, Jesus morreu, pelos seus amigos, os amigos, que Jesus morreu, éramos nós, que o tínhamos, como inimigo, o mundo ímpio, o mundo, que vive em pecado, eles têm medo de Deus, eles se assombram, entende? Porque Deus, é um fogo consumidor, agora, esse Deus, que é um fogo consumidor, que tem uma palavra, que é fogo, que consome, e que penetra, o nosso coração, toda a realidade, da palavra, é Cristo, que veio habitar, dentro de nós, então, Deus nos reconciliou, consigo mesmo, em Cristo, vocês se recordam, aquele lindo texto, lá, de 2 Coríntios 5, versículo 19, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, por nós, para que nele, fôssemos feitos, justiça de Deus, então, Ele, o Pai, nos reconciliou, consigo mesmo, através da pessoa, de Cristo, porque a única ligação, o único meio, o único caminho, que poderíamos, ter paz com Deus, chegar até o Pai, é através de Jesus Cristo, nosso Senhor, isso é uma coisa, muito boa, Ele não vai fazer, uma obra, Ele já fez, uma obra, eu não gosto muito, quando a pessoa fala assim, Deus vai fazer, uma obra na sua vida, que obra? Ele já fez, você tem que crer, para receber, essa obra, obra, já foi consumada, Deus não vai fazer, mais nenhuma obra, quando eu digo assim, Deus vai fazer, uma obra na sua vida, eu estou dizendo, aquela obra, que Deus fez, na cruz em Cristo, foi incompleta, porque Ele tem que fazer, tem que fazer, uns reparos, a obra de Cristo, na cruz, foi plena, foi perfeita, nós não temos, que anunciar, que Deus vai fazer, uma obra em você, Deus já fez, agora você precisa de crer, quando a palavra fala assim, aquele fato, é um fato passado, já aconteceu, Romanos, capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho, foi com Ele crucificado, já foi, então Deus não tem mais, nada para fazer, Ele já fez, uma obra, na cruz em Cristo, por mim, e por você, e nos fez, participantes, desta obra, nos incluindo, naquele sacrifício, nos fazendo morrer, tirando o pecado, de nós, a nossa mensagem, para que o povo, venha receber, às vezes nós complicamos, olha, Cristo já fez uma obra, perfeita, já lhe crucificou, creia, e você será salvo, não é assim irmãos? Nós queremos explicar, as coisas, temos que ser, lançar, é igual um tiro de fuzil, para matar uma pessoa, você mira bem o centro, o miolo, da cabeça dela, e puxa o gatilho, e atira, assim foi a cruz, a cruz, nos crucifica, a cruz nos matou, nós morremos, para o pecado, então a obra já foi feita, então, a mensagem, mais simples, e o objetivo é, creia, que você foi atraído, crucificado, e morto, e ressurreto com Cristo, irmãos, nós temos dificuldade, de falar isso, para as pessoas, e se você não crer, nessa verdade, infelizmente, meu querido amigo, ímpio, você vai perecer, eternamente, irmãos, se nós tivéssemos noção, o que significa, perecer, eternamente, nós levaríamos, o nosso cristianismo, mais, a sério, entende irmãos? Ele já nos reconciliou, por exemplo, Romanos 5, versículo 1, a palavra fala assim, reconciliados, pois, com Deus, como é que é o versículo lá? Me ajuda aqui, vamos lá para Romanos 5, 1, depois a gente volta aqui, é, Romanos 5, versículo 1, temos uma, profunda declaração, de uma obra, que já foi consumada, por Cristo, em meu, e em seu favor, justificados, justificados, pois, mediante a fé, irmãos, justificado, significa, que eu tinha, uma conta, muito alta, para pagar, e ele me justificou, e essa justificação, eu tenho que receber, pela fé, a Bíblia diz, que nós fomos, inseridos, no corpo de Cristo, morremos, e ressuscitamos, então, para que eu tenha, essa justificação, assegurada, eu tenho que crer, como está escrito, porque é pela fé, fé, é você crer, naquilo que você não vê, mas está escrito, na palavra de Deus, aí vem aí, uns filhos, do diabo, trazendo revelação, olha, Deus me mostrou, Deus tem uma, grande obra, na sua vida, aí a pessoa, se enche, né? Deus está me mostrando aqui, conversava com o irmão, hoje pela manhã, ele disse, de uma pessoa, que, um irmão lá, revelou para ela, que ela tem que fazer, determinada coisa, misericórdia, cada ser humano, cada ser humano, que nasce neste mundo, já nasce, com uma vocação, com uma propensão, e os pais, que são sábios, logo na terra, idade da criança, vai identificar, o que, ela vai ser, ela tem interesse, para desenho, tem interesse, para medicina, tem interesse, para ser um mestre, de obras, para ser um engenheiro, civil, para ser um psicólogo, para ser um advogado, ou talvez, um chamado, para o ministério, da pregação, da palavra, e temos que orar, porque irmãos, a palavra de Deus, está se tornando, raríssima, são poucos, homens, que tem, verdadeiramente, recebido do Senhor, visão celestial, nas escrituras, e pregado a palavra, com coragem e ousadia, porque essa palavra, ofende, essa palavra, machuca, essa palavra, deixa o homem, menos do que nada, mas é uma palavra, que cura, restaura, traz vida, vida de Cristo, para nós, aquela profecia, de Amós, ela está se cumprindo, em nossos dias, vocês percebem irmãos, como é que está sendo, nos últimos dias, o desinteresse, pela palavra, as pessoas, elas não se importam, elas profanam, como foi Exaú, ele vendeu o seu direito, de primogenitura, por um prato de lentilha, não é assim? Irmãos, nós não trocamos, o Senhor, muitas vezes, por um prato, de coisas, não é assim? irmãos, enquanto o mundo, não vê em nós, que nós priorizamos o Senhor, nós somos cristãos, imaturos, cristãos que não se importam, porque muitas vezes, os interesses nossos, estão em primeiro lugar, e não o Senhor, isso é uma perda, muito grande para nós, não se importar com o Senhor, irmãos, e vocês sabem, qual o tempo, nós estamos vivendo, nestes dias, que antecedem a volta de Cristo, uma coisa chamada, apostasia, o que é apostasia? as pessoas, viram a costa, para a palavra, e querem viver, um cristianismo social, eu me reuni com uma igreja, hoje já está bom, não é assim? fui lá, para receber a minha bênção, isso é ser, picaretagem, isso é ser cretino, percebe irmãos? em Cristo, nós já somos abençoados, e Ele nos regenerou, para quê? primeiro, para encher nossas vidas, de bênçãos, segundo lugar, para nós servirmos, a Ele, porquê que você acha, que você foi salvo? para viver do jeito que, nós queremos? claro que não é assim, Senhor, Ele é Senhor, Senhor das nossas vidas, se Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele nos chamou, para nós, não vivermos, para nós mesmos, mas para aquele, que por eles morreu, e ressuscitou, entende irmãos? será que nós estamos dispostos, a assumir o nosso compromisso, com o Senhor? ou nós estamos capengando ainda, o mundo, os atrativos do mundo, irmãos, às vezes nós trocamos, o reunir da igreja, eu falo isso, porque, quando eu era um crente, muitas vezes eu trocava, reunião da igreja, para estar com os meus colegas, de futebol, os meus amigos, que iam lá em casa, e ficava lá com eles, mas quando eu criei de fato, nunca mais na minha vida, deixei, de reunir com meus irmãos, de ouvir a palavra, de estar em todos os locais, que meus irmãos estavam, a não ser que às vezes, nós temos alguns compromissos, que não podem, mas irmãos, trocar por nada, hoje vou cortar a grama da minha casa, porque é domingo, então vou lá cortar a graminha, fazer uma faxina em casa, eu não posso ir na reunião da igreja hoje, irmãos, pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que estão profanando, trocando o reunir do povo de Deus, por coisa que nada é, e depois, o Senhor começa, trazer provações, trazer tribulações, aí eles correm, para o templo, ah Senhor, tem misericórdia, Senhor abençoa a minha vida, Senhor abençoa aquilo, eu tenho um propósito para fazer, Senhor, seus interesses, o Senhor é tão misericordioso, aí as bênçãos respingam, não é? Aí resolveu tudo, aí engorda, se torna médio, aí começa a virar as costas para o Senhor, fazendo o Senhor um utilitarista, um Deus Papai Noel, irmãos, isso é uma tragédia para o povo de Deus, será que nós entendemos, que a obra no Calvário, foi por amor a cada um de nós? Ele lhe crucificou, no seu corpo santo, tirando o seu pecado, colocando em você, a vida eterna, a imortalidade, quando cremos, a imortalidade entrou em nós, irmãos, isso é muito grande, isso é tremendo, agora Ele, o nosso Senhor, Ele amou tanto, eu e você, Ele amou tanto a igreja, que morreu pela igreja, Ele morreu pela igreja, por amor a igreja, como nós podemos amar menos a igreja, irmãos? procura em qualquer dia desses, lendo as cartas de Paulo, uns aos outros, uns aos outros, amar-vos uns aos outros, suportar-vos uns aos outros, perdoar-vos uns aos outros, percebe? como é do agrado do Senhor, que o povo do Senhor, se reúna, porque o povo de Deus, é um povo, que habita só, é um povo, que não é contado, entre as nações, é um povo, que é separado, para Ele, é um povo, de propriedade, exclusiva, dEle, como diz o apóstolo Paulo, naquele texto, de Atos 27, versículo 23, nesta mesma noite, um anjo de Deus, do qual eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, percebe? o anjo de Deus esteve com Paulo, de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, irmãos, você já pôr para pensar, em que, você está servindo a Cristo? Ele nos chamou para servi-lo, ah, mas, tem pessoas, que amam o Senhor, que já creram no Senhor, às vezes, ficam preocupados, eu tenho que fazer alguma coisa também, não é nesse sentido, porque às vezes, Ele, quer que você fique, vinte anos, sentados ouvindo, sendo preparado, para, usá-lo, apenas um dia, então, nesse tempo, o que Ele quer de nós? Que nós, venhamos entender, o que significa, reino, o que significa, ser abençoado por Ele, o que significa, igreja, o corpo de Cristo, Cristo, porque, o amor, nos contagia, somente o amor, pode nos contagiar, ontem, eu estava em casa, junto com a minha esposa, e ontem, nós resolvemos assistir, um filme, um filme, tão precioso, que passou, à tarde, uma emissora, de televisão, era um filme, que eu tinha estudado, lá na faculdade, um filme, tão bom, um filme, tão assim, que, nós vamos tratar, o ano que vem, muito sobre o amor de Deus, quando, aqueles médicos, acho que é o amor, que contagia, aquele médico, chegou para, um estudante de medicina, chegaram assim, numa paciente, e estava o professor, e o doutor, ali em medicina, e todos os médicos, e olha, essa aqui, o problema dela, é isso aqui, pode ser que ampute, a perna dela, a mulher estava apavorada, aí depois, alguém mais, quer perguntar alguma coisa, aí aquele estudante de medicina, qual é o nome da paciente? Aí a paciente, falou, meu nome é tal, muito prazer te conhecer, é só isso? Só isso, ela ficou, aliviada, porque só perguntou, o nome dela, como é que é seu nome? Isso, isso, me lembrei, que quando você creu no Senhor, o Senhor não chamou você a esbo, o Senhor chamou você, porque Ele lhe amou, e sabia que você iria crer nele, então Ele lhe chamou pelo nome, abra lá, por favor, Isaías 43, versículo 1º, observa aqui irmãos, que coisa linda, Ele já te conhecia, antes de você nascer, Ele diz assim, Isaías 43, verso 1º, Isaías 43, Isaías 43, Isaías 43, Isaías 43, Isaías 43, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te, pelo teu nome, tu és meu, olha que chamado maravilhoso, Ele não chama assim, ah uma multidão, ah a multidão que creu, nessa manhã, nessa noite, não irmãos, o chamado Senhor, é um chamado específico, é um chamado especial, é um chamado, Lucas, você é meu, você vai crer em mim, Nati, você vai crer em mim, Ivete, você vai crer em mim, Iracema, você vai crer em mim, é um chamado, muito especial, é um chamado que, quando Ele bateu na porta do seu coração, a voz dEle para você, não foi uma voz estranha, quando Ele lhe chamou, você ouviu a voz dEle, na expressão de João 10, 27, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, Ele já te conhecia, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida, eterna, jamais perecerão, irmãos, que maravilha, é ser chamado pelo Senhor, um chamado muito especial, um chamado gracioso, um chamado amoroso, um chamado pelo nome, quando, o amigo de Jesus, que Ele amava tanto, morreu, Lázaro, quatro dias, estava, estava bem morto, não é, de quatro dias, quando Jesus, fica imaginando, quando foi lá para, ressuscitar Lázaro, Lázaro não teve ressurreição, teve ressuscitação, Jesus mandou remover a pedra, e disse assim, Lázaro, vem para fora, palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus faz dar cria às corças, a palavra de Deus, quando fala em Efésios 2,1, Ele vos deu vida, irmãos, nós éramos, e estávamos espiritualmente mortos, em delitos e pecados, Ele vos deu vida, de que maneira? Chamando-nos, pelo nosso nome, dizendo o seguinte, Tu és meu, eu te comprei, eu te remi, eu te resgatei, eu te limpei, eu te purifiquei, eu lhe dei vida, vida em abundância, irmãos, que delícia é isso irmãos? A alegria entrou no nosso coração, imagina a palavra penetrando o nosso coração, a palavra dele? A palavra quando entra em nós, ela produz, uma coisa chamada, regeneração, o que é regeneração? nova vida, o que é nova vida? Novo nascimento, agora esse novo nascimento, é um nascimento eterno, somos filhos de Deus, agora a gente fica preocupado com as coisas deste mundo, isso, aquilo, e picuinhas, não sei o quê, meu irmão, nós estamos aqui para servir a Cristo, se você não é servo de Cristo, você não faz parte dos súditos, do Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Ele só pode ser o teu Salvador, se você faz parte do seu Reino, você é súdito dEle, qual é a função de um súdito? Obedecer a voz do seu Rei, do seu Rei, agora o nosso Rei é um Rei diferente, Ele é manso e humilde de coração, é o Rei que munta em jumento, é um Rei, que diz assim para mim e para você, olha, se você quiser, mas se você não quiser, pode ir para a sua casa, não tem problema, Ele não vai lhe obrigar, mas você está assumindo, uma postura de se autodirigir, e essa postura de se autodirigir, quem se autodirige, terá de dar conta dos seus atos, no dia do juízo, e a palavra fala que o juízo, é sem misericórdia, como é que você tem vivido a tua vida com o Senhor? Você tem percebido o quanto você é abençoado pelo Senhor? Quanto que Ele tem acrescentado vida para você? As portas que Ele abre para você? Muitas vezes, pelas nossas decisões, totalmente desfocadas de Cristo, nós entramos em cada buraco irmãos, e depois, ai meu Deus, por favor, irmãos, orem por mim, eu estou, sabe, muito, mal, e aí o Senhor, dando cada vez mais, demonstrando cada vez mais, a sua longa animidade, nos levanta do monturo, do pó, e a gente começa a ficar, gordo, médio, começamos a dar coisa depois, não é? Esquecemos do Senhor, irmãos, a vida cristã, é uma constância, quem quiser, vira após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e siga-me, irmãos, graças ao Senhor, nós fomos reconciliados com Ele, fomos justificados em Cristo, agora, um detalhe importante, se Deus não se revelar, todos os nossos conceitos, e concepções sobre Ele, serão nada mais do que meras especulações, como a gente vê, muitas especulações, pessoas que vão para as Escrituras, líderes, para trazer mensagem para a igreja, procura aqui, pesquisa na internet ali, vai de aqui, vai da colar, e traz uma mensagem morna, morta, por isso que tem que gritar, ô irmãos, nessa noite, começa a gritar, para chamar atenção para si, como é que vem a nossa salvação, irmãos? Qual que é a bênção da salvação para nós? Isaías, capítulo 30, veja aqui o versículo 15, não precisa de barulho, precisa do nosso silêncio, veja assim, Isaías, 30, verso 15, diz assim, porque assim diz, o Senhor, o Senhor Deus, Ele que está dizendo, o Santo de Israel, em vos converterdes, e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade, e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes, nós gostamos de barulho, não é assim? É um reto até terrível, é bate palma, é glória a Deus, porque o homem está dizendo, a emoção entra, aos efluvios latentes da alma, que vem a flor da pele, porque muitas vezes, tem muitas emoções retidas, e quando são levadas a emoção, aquelas emoções extravasas, aí a pessoa fica tão emocionada, entra em transe, e cai para trás, eu nunca vejo, nesses movimentos, pessoas caindo para a frente, com o rosto em terra, adorando ao Senhor, aí eu iria crer, que haveria salvação genuína, mas não é dessa forma irmão, palavra muito clara, o Espírito, Ele é sensível, e Ele fala de uma forma, tão dócil ao nosso coração, se dentro da nossa alma, tiver muito barulho, como que vamos ouvir a voz dEle? Como que vamos ouvir? E nós gostamos de emocionalismo, mas é Deus que está fazendo, olha Deus, o arrepio, a presença dEle, aquela coisa toda, não é, Deus, Ele fala conosco, em nosso espírito, sossegai, sossegai, as ondas, tem um cântico não é? Atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, irmãos, quando nós vamos aprender, essas realidades, para as nossas vidas, que são bênçãos, tão preciosas, tão maravilhosas, então queridos, aqui nas Escrituras, nós podemos ver, a revelação, do caráter do Pai, do caráter de Deus, vamos ver também, a manifestação, ou a revelação, do seu nome, da sua pessoa, isso nós temos que buscar, nas Escrituras Sagradas, Deus, pode ser, reconhecido, ou conhecido? Claro que pode, qual que é o primeiro aspecto? O texto básico, que nós lemos, lá, em, Jó 22, 21, reconcilia-te, pois com Ele, faça a paz com Ele, queridos, guarde bem isso aqui, Deus, não está, indignado, conosco, abra aqui, Isaías, 27, versículo 4 e 5, Ele não está, indignado conosco, irmãos, o profeta já, havia falado, essa palavra é tão atual, para os nossos dias, Isaías 27, 4, presta atenção, o que que Ele está dizendo aqui? é a voz do Senhor falando, direto ao nosso coração, para nós nos alegrarmos, diz assim, não há indignação em mim, quem me dera espinheiros e abróleos diante de mim, em guerra eu iria contra eles, e juntamente os queimaria, então não há indignação em mim, agora, olha o versículo 5, irmãos, olha que coisa mais linda, presta atenção, ou que homens se apoderem da minha força, e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo, vocês que se afastam de mim, eu não me afasto de vocês jamais, façam paz comigo, eu não estou indignado, façam paz comigo, se aproximem de mim, os ímpios, os pecadores, tem um medo de Deus que pela, isso aqui é Bíblico, olha aqui em Isaías, capítulo 30, e 3, Isaías 33, a palavra, ela diz assim, vamos ler aqui o versículo, 13 e 14, aqui vai mostrar, que os pecadores, se assombram, tem medo de Deus, e tem mesmo, ontem o irmão Atena, Reino dos Jovens, fez um comentário aqui, precioso, fazendo alusão, que os pecadores, tem medo de Deus, mas está escrito, diz assim, olha, o versículo 13, ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, irmãos, quem está longe do Senhor, por favor, ouve, ouça o que Ele tem feito, ouça o que Ele já fez, na cruz em Cristo, e vós, os que estáis perto, reconheceis o meu poder, este meu poder, todo o poder de Deus, está em uma pessoa, quando Jesus ressuscitou, dentre os mortos, Mateus 28, 18, Ele disse assim, é-me dado todo o poder, no céu e na terra, Cristo tem todo o poder, Ele habitando em nós, Ele nos reveste de poder, para, perdoar, quem nos feriu, para amar, o não amável, nós temos poder para isso, porque temos Cristo, o amor de Deus é Cristo, ontem falávamos para os jovens, que o amor de Deus, não está separado, da sua pessoa, Deus não coloca amor, no nosso coração, Ele, se coloca dentro de nós, Ele se dá por nós, então onde está Deus, está o seu amor, agora se você não ama, o seu próximo, seu irmão, seu inimigo, quem te feriu, quem te maltratou, significa, que você tem que avaliar, a sua experiência com o Senhor, a história é essa, para Deus, quanto mais uma pessoa, é pior, para Deus é melhor, para Ele salvar, uma pessoa boazinha, eu tenho paura, ela é muito fingida, ela se disfarça, mas quando é pior, você lê, segundo Crônicas 33, a história de Manassés, que adorava ídolos, ele matou seus filhos, e queimou, oferecendo ao Deus Moloque, ele não fazia outra coisa, a não ser, irritar Deus, ele fez pior, do que todos, os reis, todas as dinastias anteriores, foi o pior, mas foi aquele que Deus, salvou, entende irmãos, Deus não veio buscar gente boa não, Deus veio buscar prostituta, Deus veio buscar, adultas e adulteros, Deus veio buscar, monstros, Deus veio buscar, maníquo do parque, o pastor Glenn não foi visitar aquele maníquo do parque, pregou para ele, ele creu, lembra uma vez, que o Marcelo Rezende, estava na Rede Globo ainda, no Fantástico, foi fazer uma entrevista, ah, mas como é que você matou aquelas mulheres, estuprou aquelas mulheres, aquilo é passado, e eu vou pagar meu preço na cadeia, mas hoje eu estou crucificado com Cristo, Cristo é a minha vida, eu sou liberto aqui dentro do cárcere, e os evangelhos, esse, esse maníquo do parque, vai para o inferno, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo, cuidado com o teu julgamento, porque naquilo que você julga o outro, você pratica as mesmas coisas, pratica as mesmas coisas, Romanos 2,1 vai dizer exatamente isso, naquilo que você julga os outros, você pratica, não precisa ser igual, mas se você é mentiroso, você fala mal da vida dos outros, que é muito pior, semeia contendas entre irmãos, que Deus odeia, agora aqui, versículo 14, os pecadores em Sião, se assombram, o tremor, não é temor, o medo mesmo, o tremor, se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós, habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós, habitará com chamas eternas? os pecadores, os pecadores têm medo de Deus, medo de Deus, e aqui irmãos, olha, vou dizer algo para vocês, fundamental, importante, param de assistir, esses noticiários, o que que os noticiários, os noticiários, traz para nós hoje? Aflige a tua alma, vocês saem na rua, morrendo de medo, olha aqui o versículo 15, o que anda, olha só, quem habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça, e fala o que é reto, o que despreza, o ganho de opressão, o que com um gesto, de mãos, recusa a aceitar suborno, e o que mais, a crente anhada está fazendo hoje, tem uma corja de crente hoje, sem vergonha, safados, que aceita suborno, que ficam aí, como é que fala, quando uma pessoa, ela não paga os impostos, de uma forma adequada? Como? Sonegando impostos, e são cristãos, sonegando impostos, Jesus disse, dai a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, um gesto de mão, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos, para não ouvir falar de homicídios, o que significa isso, tapar os ouvidos, para não ouvir falar de homicídios? O que que a TV traz hoje? Homicídios, tapa seus ouvidos, não assista essa porcaria não, você sabe pela palavra, que o ímpio vai de mal a pior, e que cada dia que passa, esse mundo vai, de mal a pior, esse mundo está se apodrecendo, este mundo irmãos, não tem a bênção do Senhor, é tempo de nós revestirmos de Cristo, não é tempo de levantarmos bandeira, para político A, ou B, ou C, ou D, é tempo de revestirmos de Cristo, este mundo não tem conserto, temos que revestir de Cristo, eu fico assim, meio como o quê? Indignado, quando eu vejo um que se diz Evangelho, conhecedor da mensagem da cruz, levantando bandeira para políticos, a palavra fala para a gente, orar pelos políticos, não levantar bandeiras para políticos, temos que respeitar as autoridades, orando por elas, porque quem governa eles, é a igreja orando, a palavra fala que a mão do rei, ou seja, a vida de todos os reis, está na mão do Senhor, e segundo o querer dele, ele inclina, então ele quer que a igreja ore, para que Deus incline o coração, desses governantes, mas a igreja não ora, a igreja critica, quando você critica uma autoridade governamental, você está criticando o próprio Senhor, porque quem somos nós? Quem somos nós irmãos? Abra em Êxodo, 16, versículo 8, estou fazendo aqui um pouquinho de digressão hoje, mas são verdades que precisam ser ditas irmãos, Cuidado quando você murmura, reclama contra qualquer autoridade, é contra o próprio Senhor, aquele, o povo de Israel, começou a murmurar contra Moisés, então, o que que Moisés respondeu para eles, no versículo 8, no capítulo 16 de Êxodo, diz assim a palavra, Prosseguiu Moisés, será isto, quando o Senhor, a tarde vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Senhor, ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações, não são contra nós, e sim contra o Senhor, então irmãos, isso aqui, o princípio aqui, envolve tudo, quando você murmura sobre o dia, ah, hoje está chovendo demais, quando é que vai vir um sol? Você está dizendo o seguinte, Senhor, eu não estou contente com essa chuva, e quando está muito sol, você fala, quando é que vem essa chuva? Senhor, eu não estou contente com este sol, o ser humano, ele não é contente nunca, o contentamento, é uma questão de graça no coração, aqueles que foram abençoados, por Cristo, é os que tem Cristo, esses que procuram uma vida mais íntima com o Senhor, são homens e mulheres satisfeitos, porque, como tem uma canção aqui, eles acharam o segredo, achei o segredo, é Cristo no coração, satisfação, é ter a Cristo, não há prazer, maior já visto, não é assim? Então queridos, como nós podemos entender, a maneira, de nos reconciliar, com o Senhor? O que Deus tem a dizer para nós? vamos ver aqui, Jó, capítulo, é, 22, verso 22, talvez alguém pergunte, como que eu posso me reconciliar com o Senhor? Versículo 21, ele fala assim, reconcilia-te pois com Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem, a benção, mas como que eu posso me reconciliar com o Senhor? aqui a resposta está no versículo 2, Jó 22, 22 que diz assim, aceita, aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração, primeiro, como que eu posso me reconciliar com o Senhor? aceitando a instrução dEle, e colocar as palavras dEle, que foi dada, segundo a instrução dEle, no teu coração, o que que significa? Qual que é a instrução que Deus nos dá para a sua reconciliação? Qual é? Vamos ver um texto aqui irmãos, Colossenses, Colossenses 1, 21 e 22, a palavra diz assim, olha só, vou mostrar alguns textos para os irmãos aqui, para vocês então, se apropriarem dessas, realidades espirituais, qual que é a instrução aqui? Ele diz assim, Colossenses 1, 21, e a vós outros também, que outrora, eres estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, agora, porém, vos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, irmãos, que coisa preciosa, qual que é a instrução, que Ele traz para nós aqui? Que Cristo lá na cruz do Calvário, Ele morreu a sua morte, você morreu, o inimigo de Deus morreu, que é o pecado, o inimigo de Deus é aquele que nos separava de Deus, então, Ele tirou de nós o pecado, nos reconciliou, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar eu e você, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, é sem defeito, perante Ele, queridos, essa é a instrução, a palavra, justificado, reconciliado, elas andam de mãos dadas, Ele nos reconciliou, consequentemente, houve uma justificação, aquele que está morto, com Cristo na cruz, justificado, está do pecado, então agora, a bênção maior e primeira, é a paz, a paz, que vem, para dentro de nós, é uma instrução tão linda, e Ele insiste nessas instruções, por exemplo, abra comigo lá, em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, vamos ler dois versículos aqui, interessantíssimos irmãos, e alguns outros aqui, que essa instrução, vai trazer para nós, uma grande verdade, primeiro aqui, é uma exortação, de aba, para o nosso coração, Provérbios 4,1, a Bíblia diz assim, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estáis, e estáis atentos, para conhecer-lhes, o entendimento, porque vos dou, boa doutrina, não deixes o meu ensino, verso 13 agora, retém a instrução, e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida, irmãos, você acha, que Deus, iria, inspirar a sua palavra, deixar tudo para nós, para nós sairmos, das escrituras, e vivermos, da maneira que nós, achamos, que é o correto, e adequado, você nunca fez essa pergunta, porquê que existem, tantas denominações evangélicas, que um pensa assim, distorce aqui, leva um monte de gente, outro de outra maneira, e de outra maneira, e de outra maneira, e aí, vira uma bagunça, o quê que está acontecendo? As igrejas evangélicas, igrejas não, as denominações evangélicas, estão cheias, de evangélicos, vazio, do Evangelho, não tem nada, do Evangelho, são vazios, são latas vazias, só faz barulho, mas é oca, o senhor ouviu falar a expressão, o santo do pau oco? O quê que é um santo do pau oco? É um santo invernizado por fora, um verniz celestial, mas por dentro, é oco, não tem nada de Cristo, para ter Cristo, enquanto um homem, uma mulher, não crê, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, ele é um fariseu evangélico, cheio de doutrinas, faz oposição a essa palavra, não que é a palavra, agora quem é de Deus, ouve, as palavras de Deus, nisto nós iremos conhecer, o espírito do erro, o espírito da verdade, abra lá, por favor, em 1 João, capítulo 4, versículo 6, 1 João 4, verso 6, a Bíblia, ela é muito incisiva, em dizer para nós aqui, muito interessante irmãos, observa aqui com bastante carinho, 1 João, capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha como é que João começa dizendo, nós somos de Deus, irmãos, que existe benção maior do que essa? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve, nisto reconhecemos, o espírito da verdade, o espírito do erro, entendeu aqui? Está tão claro para nós irmãos, quem é da parte do Senhor, vai ter prazer em ouvir a palavra do Senhor, mas quem não é, nós temos uma doutrina em nossa igreja, não é assim? ficam encabrestados, nessas doutrinas, que são doutrinas, e preceitos de homens, e eles fazem isso, as coisas dão certas, eles se sentem bem, na sua mente, e aí são iludidos, enganados, e quando está ali nos seus últimos dias, quando o eletrocardiograma, ele é assim, o eletrocardiograma, a vida é muito interessante, ela é para cima e para baixo, mas quando ela começa a fazer assim, pip, 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 aí que é a hora, quando as cortinas, desta vida se fecharem, a da eternidade se abrirem, porque irmãos, um minuto, após a sua morte, você vai ter, toda a realidade da sua crença, ou não crença, se você creu em Cristo, você vai para o descanso, quando teus olhos abrirem, a pessoa que você vai enxergar, é o próprio Senhor, é o teu Senhor, teu Salvador, mas se você não creu nessa verdade, às vezes até confessou essa palavra, como diz lá em 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, que conhece o Evangelho, mas não obedece, não vive uma vida prática deste Evangelho, Senhor, participamos da tua mesa, Senhor, profetizamos, Senhor, expulsamos demônios, Senhor, fizemos muitos milagres em teu nome, sim, mas vocês nunca quiseram, um relacionamento comigo, imagina só, ouvi, dos lábios do próprio Senhor, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que tristeza irmãos, aí não tem mais volta, aí é para todos sempre, séculos dos séculos, densas trevas, onde o bicho não morre, e o fogo não se apaga, eternamente perdidos, irmãos, isso é muito sério, eu não sei, como você tem vivido com o Senhor, não sei qual é o seu compromisso com o Senhor, porque irmãos, a palavra fala, Isaías, capítulo 8, versículo 20, eu já estou encerrando, irmãos, tenham mais um pouco de paciência comigo, duas coisas aqui que são fundamentais, Isaías 8, versículo 20, que a palavra de Deus, ela traz essa revelação, preciosa para nós, que diz assim, a lei, e ao testemunho, a lei aqui faz uma alusão a palavra de Deus, e ao testemunho, o testemunho que Deus tem para nós é Cristo, 1 João 5,11 diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu, a vida eterna, essa vida está no seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida, e para ter filho, tem que passar pelo crivo da cruz, morte com Cristo, para ter uma ressurreição, juntamente com Cristo, a lei, e ao testemunho, olha que admiração do Espírito aqui irmão, muito sério, Ele inspirou a palavra, o próprio Espírito, pelo profeta Isaías, se admira aqui, a lei, e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, não há luz neles, irmãos, nós precisamos de levar a palavra do Senhor, mais a sério, Ele tem um chamado para Ele mesmo, para desfrutar dEle, mas eu quero encerrar aqui, com o último versículo, 2 Pedro 1, versículo 18 e 19, aqui este texto, vamos lê-lo, e vamos, encerrar por aqui também, versículo 18, fala desta preciosa bênção do Senhor por nós, que nós não fomos, comprados, ou purificados, com outra coisa, a não ser o precioso sangue de Cristo, sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que vos legaram, que vossos pais vos legaram, eram aqui os rituais, o verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, agora, presta atenção aqui, ou, é 2 Pedro, que eu falei, estou lendo 1 Pedro, 2 Pedro, 1 versículo 19, que diz assim, temos, 2 Pedro 1 versículo 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, então irmãos, presta atenção, o Espírito está nos chamando, para nós atentarmos, e atender a palavra de Deus, com fervor em nosso coração, e fazei bem em atendê-la, quando Ele está dizendo aqui, fazei bem em atendê-la, aqui é a súplica do Espírito, chamando a nossa atenção, para nós focarmos os olhos na palavra, e fazei bem em atendê-la, quando nós atendemos a palavra, essa palavra, ela vai trazer para nós, inúmeras bênçãos, que está em Cristo, nessa pessoa, fazei bem em atendê-la, como uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, esse lugar tenebroso, é o nosso coração, a palavra quando penetra em nós, ela é penetrante, ela é vivificaz, e penetra, e vai até o coração, a luz, a palavra de Deus é luz, ela desce para o nosso coração, iluminando toda a nossa porcaria, toda a nossa nojeira, tudo aquilo que nós retemos no coração, todos os nossos fingimentos, a palavra quando penetra em nós, irmãos, ela nos deixa nu, diante dele, porquê que Adão, teve medo, quando ouviu a voz do Senhor? Adão, onde estás? Gênesis 3, 9 e 10, onde estás? ouvi a tua voz, e porque estava nu, Adão não estava nu, ele estava coberto de folhas de figueira, estava nu, por isso me escondi, a palavra quando ela penetra, olha aqui irmãos, olha que versículo precioso, fazei bem entendê-lo, como uma candeia, como uma luz que brilha em lugar tenebroso, tenebroso é o nosso coração, até que o dia aclareie, e a estrela da alva, nasça, em vosso coração, ô irmãos, não tenha medo do teu Senhor, fala Senhor, desnuda o meu coração, Tu és amor, e o teu amor lança fora, todo o meu medo, Senhor segura na minha mão, e faz uma cirurgia, trocando o meu velho coração, dando-me um novo coração, o teu coração sensível, a voz do teu Espírito, irmãos, isso é cristianismo verdadeiro, até que a estrela da alva, Jesus é a estrela da manhã, cantamos aqui, tu és a estrela da manhã, te louvamos, ó Senhor, pelo teu intenso, imenso amor, como é que ela continua? te louvamos, ó Senhor, pelo teu intenso amor, manifesta, teu poder, teu perdão, e poder, e assim, vamos te adorar, claro, se Ele não manifestar perdão em nós, nós vamos estar carregados, mas Ele nos limpou, então podemos, louvá-lo, agora, com alegria, e graça em nosso coração, Amém queridos, vamos ter uma palavra de oração, Pai, graças te damos, pela tua palavra revelada aos nossos corações, venha revelar Cristo em nós, formar Cristo em nós, nos leva a uma vida, em profundidade com o Senhor, cuida dos nossos anseios Pai, cuida das nossas expectativas, às vezes, necessariamente, o Senhor tem que frustrar, as nossas expectativas, porque muitas delas, não condizem a tua vontade, e é melhor que as nossas expectativas, sejam frustradas, do que Pai, a tua vontade realizada, por isso nós te damos, graças pelo teu falar, obrigado Pai, por esse tempo que passamos aqui juntos, meditando, refletindo na tua palavra, em nome do Senhor Jesus, faz com que ela, venha frutificar em nós, e assim oramos, em nome de Cristo, Amém.